Adoção tardia é amor. A Comissão Estadual Judiciária de Adoção aponta que em Mato Grosso são quase mil pretendentes para 77 crianças e adolescentes que estão prontas para adoção em 81 instituições. Ao todo, são 650 crianças acolhidas no Estado. E em um desses abrigos esteve a Gabriela. E sabe como ela foi parar lá? Através da avó. Por falta de amor, não. Mas por um amor sem limites. Na época, a avó disse, vou deixar você aqui, sei que logo vai ser adotada por uma família que vai cuidar muito bem de você. Tenho certeza que será muito feliz. Assim, Gabriela, com 9 anos, foi deixada na sede do Conselho Tutelar de Cuiabá. A avó, muito humilde, morava ao lado de uma boca de fumo, já havia perdido a filha, a mãe biológica de Gabriela e dois netos para o mundo das drogas. E sonhou um futuro diferente para a neta. Com a atitude nobre, a entregou para a adoção. Gabriela foi amada desde a primeira vez em que foi vista por Elisandra Fortunato, que também já havia sofrido com duas tentativas de gravidez. Aí nós conversamos, como sempre a gente conversa, aí a gente fala assim, por que não tentar então a adoção? Foi aí que nós resolvemos fazer a preenchimento do cadastro da Ampara. Fomos até o Lauro Juizado, preenchemos. Que no primeiro instante nós colocamos de zero a três anos, que eles fazem uma prévia. Aí passados uns três, quatro meses, né, fomos convocados a fazer o curso. E esse curso eram cinco encontros. Aí no segundo, no terceiro, enfim, a gente voltava, vamos pôr cinco, depois vamos pôr seis. E no final colocamos de zero a dez, que poderiam ser irmãos. Elisandra conta que recebeu uma ligação do Cadastro de Pretendentes à Adoção do Poder Judiciário de Mato Grosso oferecendo uma criança para apadrinhamento. Só que nesses 45 dias nós levávamos a Gabriela embora na segunda-feira para o colégio. Nós notávamos que no que ela deixava ela, ela ficava emburrada. Não queria descer do carro e não queria. E ela falava, volta, vamos ter sexta-feira, eu te vejo e te buscar. E no decorrer, no segundo, a Casa Alar me ligou para falar que ela estava dando trabalho, que ela não queria ficar na casa. Aí eu falei para ela, reza que nada será impossível. Aí nós entramos com a solicitação de a guarda dela provisória. Aí foi aí que a juíza nos concedeu a guarda e ela está aqui. Nós estamos aguardando agora a adoção completa dela. O Poder Judiciário de Mato Grosso realiza o ano todo ações para conscientizar sobre a adoção tardia. A secretária-geral da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, Helene Zorgetti, comenta. O Poder Judiciário, então, preocupado com todas essas crianças e adolescentes que estão nas instituições de acolhimento e que não tiveram oportunidade de serem adotadas, ele desenvolveu o projeto Busca Ativa Uma Família para Amar. Pensando também nessa busca constante de pretendentes e para as crianças que estão disponíveis para adoção, o CNJ, então, agora implantou um novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é para facilitar realmente cruzamentos de dados e a busca por família para essas crianças e adolescentes. Da Estação TJ, Helene Coimbra.